Coré rapaziada, tô aqui com mais um vídeo e eu tô com uma ideia hoje rapaziada, eu estou com uma ideia hoje Hoje eu vou tirar meus carros pra fora aqui rapaziada, da garagem, colocar um do lado do outro aqui nessa garagem E vamos ver a relação do povo, se vai aparecer algum engraçadinho tentando roubar, não sei Quero ver o que o povo vai falar, tirar os carros pra fora e vou estacionar um do lado do outro aqui Só tô com essa curiosidade, vamos verificar, já tirei dois pra fora, falta tirar mais, eu tenho 10 carros no total rapaziada Lembrando pra sempre deixar trancado, porque aqui tem muita engraçadinha, hein, o que mais tem aqui é engraçadinho Bora ver se alguém vai tentar roubar meu carro, algum dos meus carros, né, passar um paninho, passar um paninho no carro aqui, né, pra dar aquela limpada Agora vamos pegar o outro, já foi três, tirar primeiro os topsão pra fora, né, depois os barrilhinhas Ih, esse aqui tá acabando combustível, hein Agora vai aparecer os rondolas aqui, já tentando roubar a certeza Ih, tá acabando combustível desse aqui, hein O cara veio e ficou olhando, você vê que ele ia roubar O outro ali olhando, qual que é a ideia desse maluco, esse cara já tá pensando O que esse cara deve tá tentando fazer aí, meu parceiro Só que esse ali acabou o combustível, hein Ó aquele ali, guardou o carrinho dele Ué, eu vou ficar até com uma faca na mão aqui, rapaziada, porque se alguém pagar de engraçadinho Cadê, se alguém pegar a faca aqui, se alguém pagar de engraçadinho comigo E aí, pai, você tem combustível aí pra me arrumar? Combustível? É, pô Tomo junto Cadê o maluco que tava aqui? Um cara aqui, eu tô cabrendo com esse cara, hein Vamos tirar os outros pra fora Aqui também é show Que vergonha, tudo isso de carro e... E ainda sem combustível Tentar colocar isso aqui um pouquinho mais pra frente, mas tá sem combustível Acho que não vai não Ele puxa pra trás, rapaziada, lá Que doideira Aí, eu consegui alinhar, mano Consegui alinhar Tá, tem que tirar mais Calma aí Tira todos pra ver Pô, vai olhar e falar Rapaz, esse cara é maluco Esse cara tá fazendo a vida Esse cara fica só olhando de longe Ué, outro cara caído aqui, rapaz E eu, hein Não tem nada a ver, não, hein Não tem nada a ver, não Vai, rapaziada Só nave, hein Isso é louco Tudo isso aqui eu consegui Curtando o veículo dos outros Nunca trabalhei em lugar nenhum E o povo trabalha, trabalha, trabalha Nunca tem nada Ih, essa aqui é grande, hein Parece que não cabe aqui Tá maluco Total são 10 veículos Tá acabando Porta pouco Esse aqui é antigão Pra zoar mesmo Estão todos trancados Não sou besta, né Marmota, por acaso Não sou Esse aqui tá com o vidro todo quebrado Vou ter que chamar um mecânico pra ele Esse aqui é só pra zoeira Esse aqui, ó É Estão todos pra fora, hein, rapaziada Olha o médico ali Ajudando o cara ali Trocar minha roupa aqui Ver se pega uma Cadê a do cowboy? Pronto, rapaz Rapaziada Esse carro tudo Na filinha aqui E o povo tá passando Igual o doido na rua, hein Cê é louco Só nave, rapaziada Respeita na nave Só nave de qualidade Eu ainda não tenho nenhum carro Todo pretão, cara Eu ainda não tenho nenhum Todo pretão Pretãozão mesmo Ó o maluco Entrando com o ninho de escada ali, ó Cara, maluco Agora cê vê o ninho de escada Pra todo lado Já vem ele correndo Ah, vai ficar da louco Vê se os carros tá abertos Tenho certeza Pra tentar roubar Fala aí, meu brother Fala, meu patrão E aí, patrão Ó, olha de boa Quando é que eu consigo descolar um trampo aí Um trampo, cara É, tô precisando um trampo Vou descolar uma grana Cara, eu não trabalho não Trabalha não? Não Mas sabe onde é que eu consigo arrumar? Cara Tipo de trampo que cê quer Ah, parça O que tiver rolando aí O que tiver disponível aí Pra gente poder ganhar uma verba aí Independente da profissão Cara, pior que eu tô por fora Dos trabalhos legais, sabe São os ilegais E você tem um trabalho legal aí pra nós? Cara, esse aí é só o furto de veículos, né Pô, aí eu tenho que aprender A furtar veículo, né, meu querido Tenho que comprar uma Lockpick? Isso aí E onde que eu compro essas paradas? Sabe a Lois Santos ali? Sim Lá de cima Salve, salve Então beleza Salve, salve, parceiro Só cola lá que lá vem Então beleza Deixa eu abrir o mapa aqui Eu já vou achar aqui É ali próximo a Galax Beleza É aquela lá Próximo a Galax Aqui achei a Galax Então é ali próximo Ali tem uma Lois Santos, né Você não vai ver no mapa No mapa não vai mostrar não Opa, meus queridos Fala meu patrão E essa cervejinha aí Chega no peito do pai Como que é? Tô cheio de cerveja Gostosinha Pior que só Que é essa, cara? Pô, tá mentira Papo 10 Numa sexta-feira a 10 Minha boca tá salivando Que é isso, cara? Louco pra tomar uma, véi Cê é louco Doideira E tu aí, ô De amarelo Peguei um aí não? E aí, irmão, beleza? Obarguei um conhaque Pro cê aí, pai Ô, caralho Obrigadão O cara tem dinheiro, né Meu rei? Tem nada, pai Tô mais quebrado Que não sei o que Tá indo não essa porra aqui Tá pegando não? Tá não, tá não Vou largar um aqui Outro negócio aqui pro cê Peguei Chega aí Ué, manda no peito do pai aí Eu já encontro Não tem espaço, pai Só tem mais um, só tem mais um aí Obrigado, obrigado Não tô conseguindo não pegar essa porra Tá sem espaço, hein Tu de preto com amarelo aí É Eu tô sem espaço? De preto com amarelo aí, tá Tô com a geladeira Com licença aí Posso sentar aqui? Posso? Chega aí, meu parceiro Tranquilo Coé, rapaziada Encostei os carros, rapaziada Tu achando que é encontro, porra Que da hora, aí é massa, cara E esses carros aí é de que, rapaziada? É do Zé Priqueta, mano Cê vê como eu tô quebrado, né, pai? Nós anda de uno Zé Priqueta na situação É, mano, bravo Fala se não é Ô, peraí, tchau Deixa eu colocar meu carro em outro trabalho Ô, cê sabe o que é esse negócio aqui no carro? Tô acelerando, ele tá indo pra trás, ó Tá sem combustível, meu patrão Cara, quer dar sem combustível, rapaziada O que é que fica, mano? Onde fica o negócio de combustível, cara? Tá sem combustível, é o posto, uai Ô, Zé Priqueta Cê que é o Zé Priqueta, rapaziada? É, eu bebo, meu patrão Eita, trem doido Seu carro é famoso, hein, cara Cê tá com os carros bonitos aí, meu brother Ah, tanto trampar aí na cidade, né, cara? Nem como alguém me... Tá certo Deixa eu te perguntar aí, meu brother Tem como cê emprestar um carro desse pra mim, não, uai? Qual que cê quer? Fala pra mim Fala pra mim Pode ser o Lancer? Pode ser o Lancer Vai prestar esse carro aí, ó Pega ele aí, cara, vai lá Ô, rapaz, valeu, hein Toma junto Prestei o Lancer pro cara, rapaziada Ele vai desmanchar meu carro Aí, você é querido mesmo, hein? Cê viu, cara? Cê eu vi Não é qualquer um que faz isso, não Não é não, rapaz Tem como alguém me levar lá no posto? Ih, rapaz Ô, Zé Priqueta Fala comigo Qual que é seu número aí, cara? Calma aí Cê tem emprego? Ô, tô procurando emprego, cara Dá emprego aí É esse mesmo que eu tô querendo 084 Mano aí, cara Praço 136 Que que cês tão fazendo aqui, meu parceiro? Que cês tão fazendo aqui, meu parceiro? Zé Priqueta É isso aí Que cês tão fazendo com esses montes de carro, meu parceiro? Que quiser ganhar um dinheiro aí, parça Eu tenho um dinheiro Eu já vou Aqui, eu já vou mandar um salveia Sei não, brother Manda o vulgo Zé Do Piquibar Meu não, mano É de quem esses carros? É do Zé Priqueta, meu parceiro Chegou Ô, de vermelho Que que é isso? Ô, Zé Priqueta Tamo junto Tamo junto, meu parceiro O carro é seu, Zé Priqueta É bem, meu parceiro Todos esses? É, todos Ô, Zé Priqueta Tem como dar uma carona? Carona, parça Só pra comprar da adrenalina pro mundo Pega esse carro verde aqui, ó Sei lá, ó Aí Daqui a pouco eu volto, mano Vai lá, vai lá Ô, rapaziada Tô prestando um carro pra rapaziada Aí, o Lancer não fica atrás não, hein, mano Cê tá louco Isso daqui, ó GTR é massa, hein, cara É, o carro do meu mozão, esse aí Chique demais Passar um paninho nele aqui Vai ficar até brilhoso, você vai ver Essa meca verde aqui Só passar um paninho aqui Tem um carro pra venda aí, pra nós? Pra venda eu não tenho, meu parceiro Você cagou, ó Ponto o dedo aí Ah, não, brother Eu não quero abusar da sua humildade, brother Tamo idiota Essa é chique, hein, cara Chique, né Ficou da hora, né Ficou Mas parece a Turquia vegana Linda essa verde, hein, véi Bonita mesmo Parece a Turquia vegana Essa meca aí, verde Cara, pior que eu não sou de família nenhuma, tá ligado Pai, só gostei da cor Mas você tem um aterfato aí? Cara, o que aterfato que eu tenho criminoso aqui É só esse aqui, só Só esse aqui Mais nenhum Ai, meu Deus Não, meu Deus Só meti ele, cara Algum dos senhores está precisando de chave, pulseira, capuz Oi, menino Oi, que bom Pior que agora não, meu parceiro Melhor agora e vocês Ó, tá bom Perfeito, né Com essa presença ilustre Ó, cara, ó o gado, ó o gado, ó o gado, ó o gado Fico feliz Prazer, Sabrina Prazer, Tarso Ó o gado gadando, rapaziada Só de boa aqui Só de boa No encontro do Zé Priquita Que encontro é esse? É o encontro dos carros do Zé Priquita Você não tá vendo, não? Entendi Que eu não sabia E aí, cowboy, tudo bem? Tudo bom, meu patrão Vamos aqui rapidinho pra trocar uma ideia Vamos lá comigo Os caras, os caras tá achando que é encontro, cara Tá massa, tá massa Esse carro aqui é seu? Isso aí, meu patrão Faço parte de alguma família? Faço não, meu rapaz Tem interesse? Olha, que tipo de família Eu vou ser bem sincero com o senhor Minha profissão é ladrão Ah, é isso que eu tô precisando, cara Família Shelby Que blinders Que coisa boa Já entrevistei o Shelby já, hein? E aí? Fala, brother É, o rapaziada é meio... Tá vendendo a caramba? Não é furo que você cheira, não Tamo sim Não, eu tô vendendo outras coisas aqui Se você precisar O que você tá vendendo aí? Chave? Que mais? Chave, pulseira Toquinha Essa chave aí é lockpick? É, cara Não fala essa palavra que dá ruim pra você Oh, foi mal, irmão Desculpa, comecei ontem É, porque se você falar essas... Se você falar as palavras Lockpick, algema e capuz Esse cara pega você Você não vai usar no meu carro não, né, cara? Perdão Não, querido Jamais Você é um cara humilde, velho Ninguém faz o que você faz, parceiro Então aí, cowboy É, tem interesse Tô recrutando Cara, eu não sei não É que eu gosto de ser bicho solto, sabe? Ah, entendi Mas não, a gente quer sua família Eu passo lá pra nós conversar Pega dois Se precisar pintar algum carro aí Eu arrumo cinquenta por cento pra você Coisa boa, meu parceiro Aonde que é? Vou virar a crente de fidelidade do senhor Passar meu contato Dois sete oito Dois três zero Dois sete oito Dois três zero Dois sete oito Dois três zero Qual que é o nome? Shelby Michael Shelby Ô, cupi Ô, de vermelho Qualquer coisa é só você falar, viu, meu chefe? Ô, de vermelho Pode deixar, meu parceiro Ô, Zé Trouxe aqui pra você, seu carro Valeu, Ju Muito obrigado, meu parceiro Eu peço obrigado Toca aí, cara É nóis Toca aí, toca aí Calma aí, calma aí Só porque eu sou preto, né? Tu empresta o carro pro cara E o cara te acusa de preconceito ainda Cuidado com o racismo aí, Ju, cara Cuidado com o quê? Racismo Fazendo racismo aqui Só porque eu sou preto Eu não quero encostar a minha mão Você tá tirando algo do quê, rapaz? Falando de racismo aí É nóis, meu parceiro Tamo junto Valeu, valeu, valeu Rapaziada, tá viajando meus possantes O cara levou meu carro embora, cara O cara levou meu lancer embora Já era O cara vai roubar meu lancer Tem certeza Tem que eu prestar aí de novo Não consigo tirar meu Multa, tá Paga a multa, cara Se eu tenho celular, não Paga a multa Pior que não tenho Então pega aí Aí tá rodando um encontro Daí, eu vou lancer Daqui é o encontro do Zé Periquita, cara Do Zé Periquita É o único que tem carro aqui Do Zé Periquita Do Zé Periquita Do Zé Periquita Na situação Tem tudo esses aí Mais um que eu emprestei É, nada que aconteceu Vai se trancando Deixa eu ver Tá maluco? Tranca essa caminhonetona Só pra eu ver Uma grandona É dele mesmo, cara Chega aí, Zé Periquita Vamos tirar uma foto aqui Vamos participar dessa foto aí, cara Não quer se trancar não, cara Ô, barra Precorrendo, bateu no retrovisor não, mano Ah, cisma, hein, cara Tropa do trembar Cara, quer tirar foto com o Zé Porra, tá travando essa porra, cara Não tá indo essa porra Que isso, cara Daqui a pouco eu derrubo pra vocês Pega aí, pega aí Já, já, louco, já Caraca, meu carro não quis se trancar não Por que que não quis se trancar o carro aqui Aí, agora foi Bora ver se aqui tem o Tem as bebidas aqui Ainda, né Ô Botar umas bebidas no chão aí pra rapaziada Aí é, God? Aí é O cara levou meu lancer embora, cara O cara deve ter dado fim do meu lancer Tenho certeza Certeza que o cara deu um fim do meu lancer Deixa eu dar só uma verificada aqui Se ele sai, se ele sair é porque deu bom Ah, não, ele ainda não deu fim não, rapaziada Olha lá, tentou abrir meu carro, ó O que é isso, moça? Você tá roubando meu veículo aí? Não, eu tava dando uma voltinha, pena Sim Quem que é o dono dessa Audi? É eu, meu patrão Ah, você é dono de tudo isso aqui? De tudo e mais um pouco Isso aqui é leilão? É, não Só tô aqui parado Como é que põe essas bicicletas em cima do Audi? Cara, eu não lembro não Mas acho que tem uma opção lá Ah, tá Tô aqui com a minha doleira Aí é bonito Aí sim, hein, cara E eu vi que você é o cara mesmo, hein Vou sacar uma Ferrari Saca lá, cara Quero ver a Ferrari E vocês, tão de boa? Só de boa Vamos dar uma volta? Bora E aí, Zé Plik, vão dar um rolê? Ah, cara Eu sou comprometido, cara Minha mulher é braba Ela viu contra a mulher Ela vai socar a faca em todo mundo Hum, melhor não mesmo É Cheguei, Zé Plik E aí, meu patrão? Não consigo limpar a mutar, não, cara Que é isso, cara? Você tem que ter um smartphone Que desce o celular Porra, o cara acabou com teu carro, velho Foi um boi que tá de com a mionete e bota em mim, ué Precisa de um celular, cara Pra você limpar as mutas Compre o celular, sei lá Na lojinha, lá Na lojinha você gasta Ah, valeu Daqui a pouco eu vou Então, pronto É Eu sou nova na cidade E eu tô com muita dúvida Em como que eu faço as ações Que tipo de ações? Tipo, beijo Essas coisas Hum, rapaziada Que isso, cara Deixa eu... Eu quero ver Eu tenho que apertar F8 Eu quero ver esses dois começando E... Espaço, beijar Olha, eu aceito Você é seu cobaia, viu? Aí, o gado, rapaziada Achei o gado Aí, o cara tá roubando Sua namorada ali, hein, cara Alá, cara Que que é isso, cara? Isso aqui virou barco Desculpa, cara Ela pediu conselhos aí Ela vai roubar o cara Ela vai roubar o cara Eles só estavam ensinando Pegou o namorado do mano Que isso, cara? Desculpa, cara Eu vou te ensinar um negócio, aliás Desculpa, cara Perga Você é talarica, hein, mano Não, cara Ela pediu, você viu, cara? Ela pediu pra me ensinar lá Dar beijo Eu vi, cara Que isso Cara, é bravo, cara Toma cuidado Periquito tá de prova aqui, pô Foi, foi mesmo Isso é um cara de boa, né, cara? Ele tá subindo lá em cima Ele vai matar ela, cara Ele tá subindo lá em cima Do prédio, olha lá Pra que matar ela, cara? Vai lá defender ela, cara Vou nada Vou defender com o que? Não sei, cara No peito e na coragem O cara saca um fuzil Ou já era, brother Acabou o peito e a coragem Ou será que eu uso um outro utensílio aqui? Cara, chama ele pra um duelo, cara Que isso, cara? Você é o cara mesmo, hein, maluco? É, moleque Tá maluco Vocês conhecem aí, cara? O Snow? Não, cara Ô, louco, velho Ele manda nessa cidade, pô? Não conheço O cara é meu brother, irmão Brother, brother Irmão Pois é, boa, cara Então, cara Ele que lançou as armas pra nós aí, né? Você tem uma dessas sobrando aí, cara? Não tenho, irmão Se eu tivesse, eu te largava no seu peito, brother Então, pronto Depois eu vou comprar uma dessa pra mim Irmão, assim que eu conseguir um fuzil Eu arrumo pra você também Aí eu quero ver, hein, mano Fala aí, meu parceiro Oxe Por quanto você comprou esse carro aqui? Cara Foi uma nota Nem lembro, hein Nem lembro Os quatrocentos, quinhentos mil Por aí Cara, hein Ô, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Referente à concessionária lá Tem horário de funcionamento? Tem não Qualquer hora É, eu cheguei lá Apertei E pra Pra comprar carro Você tem CNH, mano? Você tem que ter CNH na situação Eu tenho, brother Tem que ter CNH Eu tenho CNH A e B Que doideira, então Não sei por que que não funcionou, hein Sabe que bugou aquela loja? Pode ser que seja Top, hein Ontem o Snow tava com aquela Ranger Que ela é chique, hein Cê tá doido Acho que eu sei quem que é esse Snow Ele tem altos carros aí, né Tem, tem Tem McLaren Tem o caralho A4 Ferrari e tudo mais Acho que eu sei quem que é esse cara Levou nós de helicóptero ontem Na mansão dele, não No topo do morro lá É, esse cara mesmo O cara é ostentação, meu Ele é meu brother, por favor Eu sou nada perto desse cara aí Ah, é sim, brother Ó, tu tá louco Tá maluco? O cara é... O cara é... Então faz o seguinte, brother A hora que você quiser colar com nós Subir a favela dele lá Vamos, ó Pega meu número aí Anota aí Zeca Favela Salve Favela venceu, Zeca Que isso? Ó o cara, maluco Ó o cara, rapaz O cara roubou meu carro, mano Eu roubei o carro dele Cadê? O cara roubou meu carro, né Ih, olha lá Ah Fala teu número aí, periquito Meu número? Comenta vermelha aí, Joe Bora, bota pra minha cabeça aí Periquito, periquito Ah, aí, aí Calma aí, cara Ó a briga aí Ó o cara Ei, periquito Passa teu número aí Olha lá Meu número é 084 Traço 136 Manda seu vulgo lá Que eu salvo Que isso? Olha lá o cara Olha lá o cara Vai dar briga, hein Certo? O cara tá atrás de você, mano O cara tá atrás de você Ali atrás, ali, ó Roubei a namorada dele também Você viu? Ai, ai, ai Meu Deus, cara O que que tá acontecendo aqui? O que que roubou aqui, véi? Ô, louco Caralho Vai vir polícia, rapaziada Vou guardar meus trens legal Tudo aqui, ó Vai vir polícia aqui, cara Soltei esse dinheiro sujo no chão Sai de perto, hein Vai vir polícia Vai vir polícia aí, cara Oi Vai vir polícia aqui, rapaziada Mataram o jovem aqui E aí, cara O que que você fez com a mulher lá, cara? Uai Eu dei uma bitoca nela lá, né? Aí nós desceu do carro, né? Eu falei Vambora Pô, até o fuzil na cara dela Ela tava me traindo Aí nós discutiu lá em cima Ela falou que ia ficar lá pra cima, né? Que eu não queria Que isso, cara? Faz isso, não Ela falou que ia chamar a amiga dela Brother, desculpa pra aquela hora lá Perdão, tá? Pera aí que não vai resolver isso aqui agora Ih, cara Vinte de maria Pra que isso aí, irmão? Pô, cheguei na cidade agora Não sei fazer nada Que isso, cara? Faz isso aí, não, cara O cara roubando outro aqui, rapaziada Ó, nem sei mexer nas coisas aí, brother Fala, amigo do Bahamas Cadê o cara? Faz isso, não Pô, Jão O que que vocês estão arrumando de treta aí, rapaz? Ah, eu sei quanto bonda Ah, eu sei quanto bonda Você não sabe muito direito essa imersão aqui, não, cara Cuidado O que que você vai fazer aí, hein? Fiz nada, não Tô brincando com os caras Esse cara é meu amigo do chapéu aí Deixa eu ver Do chapéu vermelho aí Né não? É dói, meu parceiro É dói, meu parceiro Cuidado aí Cuidado aí Desculpa aí Ah, toma na bunda Toma na bunda Não, a polícia toma na cita Toma cuidado Ô, alguém chama o... Médico, tem cidadão aí? Chega aí, entra no carro aí Espera aí, eu tenho guardão aqui Não, nós vamos ficar aqui mesmo Eu só vou te levar ali pro carro pra falar com você Caralho, cidadão tá pacotado ali Oi, eu tô com medo A polícia passou ali, hein? Vai voltar Cara Não é melhor dar o... Gente, deixa eu fazer uma pergunta pra você Ah Revistar um cara morto assim é ilegal no jogo? Só se você tiver na ação, tá ligado? Se tiver, não tiver na ação, não pode Ah, entendeu? Entendeu, entendeu Qual é meu parceiro? Encontro de carro, né? É, encontro do carro do Zé Periquita, cara Demorou Ô, Zé Periquita, acho que ontem eu lavei uma roupa pra você, né? De mim, cara Acho que você lavou, hein, cara É o Caio É nóis, meu parceiro Calma aí, deixa eu guardar essa faca aqui Pra senão vai dar ruim pra mim ainda Ah, vou ficar com ela mesmo E maluco mexer comigo vai tomar é cacete Ô, cara Tá certo, né, meu brother? Ô, cara, deixa eu falar pra você Pode falar Pega esse carro aqui, ó E vai lá em cima do prédio Vem a doutora lá Que eu acho que ela tá lá em cima Toda caída, hein, cara Pode crer, mano Vou lá, então Acho que o cara deu um fim nela Vai lá Vou chamar o Samu Pro meu parceiro aqui do chão Beleza, então Posso abrir aqui? O que que é bobeira desse carro aí? É, não É só a amostra aí do carro do Zé Periquita Na situação Entendeu? Aí, Zé Periquita Quer que eu conserte o carro? É, não É, não É, depois eu vou trocar de jogo Fechou Tá hora, hein Ô, Zé Periquita Isso aqui Falou comigo? Sim Quer que eu conserte o carro? Você quiser, cara Vou lá consertar, então Demorou? Vai lá Vai lá em cima lá Ver aquela fita lá O carro são seu, cara É meu mesmo, meu parceiro Você é patrão mesmo, cara Que é isso, cara O dia eu chego no seu nível Ai, que meu nível aqui, ó Esse nível daí que é bom, hein Aqui, chega aí nesse carro Rapaziada, que é da hora Quer vender algum ainda? Não tem como, parça A cor dele ficou maneira, hein Ficou show, né Com os detalhes verdes E é que é dinheiro seu, Zé Periquita Eu que joguei, cara Você quer vir polícia aqui Pega, pega pra mim Que isso, que isso Eu peguei, mas vou botar uma parra Não tem dinheiro aí, não, meu filho? Você lava a roupa, cara? Pô, tá por aí? Eu não Pô, dá pra mim dinheiro Não dá em nada Você quer, cara? Você quer, cara? Eu faço as soft Na mão, cara Sério, velho Obrigado Quer saber como é que funciona Obrigado, viu Mandei pro seu É nóis, sorpo Deixa eu ver quantos que eu tô aqui na contada O Gordinho tinha um milhão aí, mais ou menos Do jeito que ele Tô com 790, mano Do jeito que ele Porque o Gordinho é burro, tá ligado? O Gordinho, a cada dois segundos Ele perde um carro Ou é para a Rambola Que na sua, ele rouba o carro Ou os caras passam a lock no carro dele Que é bolado Tem uns dois carros ali Que tá com 30 mil ali Que eu acho que tá preso Tá doido, rapaz Eu prestei meu lance ali pro cara E agora não apareceu não Deixa eu ver se tá aqui Que isso? Olha o cara do Golf atropelando Que isso, cara? Olha as ideias desse cara aí, velho Tá maluco Tá vim polícia aí Tá com o selecedor? Não, sei lá Vim polícia aí? Vem não, tem pouco Já é Meu chamado foi rejeitado Cara, ia chamar o paramédico pro cara aqui Colocar assim, quem sabe eles vêm Chamado efetuado Deixa eu chamar o médico pro cara aí Beleza Seu chamado Ai, já tá vindo já Tem encontrão aí? Tem o que, pai? Vai ter encontrão de carro aí? Que nada, cara Só tô aí Tirei meus carros pra dar um Pegar um ar Pegar um ar Esses carros aí é o seu? É Todos? Sim, menos o verde ali do cara Ah, tá Ah, então você é Picking Blind Sou nada, cara Sou nada, cara Então o carro ali Igual do Picking Blind Esse Picking Blind Ele tá aí na cidade Ah, que lá é meu, cara Ah, que lá é meu, cara É Vou alicatar minha moto Ele tem que pagar 30 anos pra polícia Ele vai retirar Parabou, parci Parabou, parci Caraca, esse daqui Então eu não posso roubar carro Aqui dentro desse cara Esse daí é nada, hein, cara Eu chego nesse nível, hein Então hoje de noite Eu vou lá pro noite roubar Quem dera, rapaz Cê, cê, cê não desce aqui Qualquer hora Cê é bruxo Esse daí é chique Fazer ele, pô Fazer ele, pô Fazer ele Cara, nem eu lembro, cara Eu acho que é 80 bitcoins Chique, chique, hein É isso aí, mano Parabéns Valeu, cara Tamo junto Ah, velho Ele guardou meu carro Ah Oi Já tá indo, já lá, ó Sei lá Quanto carro dos moleque aí Pode largar ele aí Você liga pra pôr Ih, cara Pode ligar, cara Will, Will O cara caiu do SAMU lá É, os caras tá gostando de ver as naves paradas aqui Já deu até briga aqui de casal Voltou o ninho de firma também, né Cara, tentando passar a mão nos meus carros, cara Não vou nem me preocupar matando Eu escutei, cara Pode guardar ela Fica tranquilo, cara Eu escuto, cara Orelha Você sabe onde é que tem, tipo, algum recrutamento em alguma faculdade? Não tô sabendo não, pai Não Valeu Ih, rapaz, roubaram meu carro verde agora que eu vi Tinha brincadeira Que isso, cara Que isso, cara Faz isso não Que eu já sou caro, mano Não sei, hein Que isso, cara Calma aí Cara, roubaram meu carro verde agora que eu tô vendo aqui, hein Que carro verde? Tinha carro verde aqui, né? Um elétrico, cara Que tá parado bem ali, ó Branco e verde Branco e verde Que isso, cara Agora que eu vi, cara Dei nem falta Que isso, cara Roubaram meu carro Eu nem vi, cara É, desmancharam o carro Esse povo é bem à toa, né? Paisão É, mecânico aí Isso aí Roubaram, não, cara Só guardar Para, como é de pagar 7 mil Para, como é de pagar 7 mil 500 mil, hein Ô, pai, paisão Ô, teu chapéu Fala comigo Fala comigo Ô, você sabe me dizer, mano Como é que eu coloco o capacete aqui na Zing Não entendi Não entendi Como é que eu coloco o capacete Eita, minha chubreca Caraca, você tem roupa aí? Caraca, você tem roupa aí? Ô, tô sem É só com roupa? É, eu tenho que ir lá na loja Então Vai na parte de chapéu Não pode andar sem capacete, Anacite? Pode, hein Pode Eu ando É, tenta de ver É, os caras têm roubado esse carro aqui Que eu nem vi, rapaziada Não roubo o carro, meu pai Bora ver a rapaziada Lá do outro lado Lá aqui Que eles estão bizoiando É, eu vou fazer isso, mano E aí, achou a... Ê, cara E aí, tô passecendo o carro, beleza Bele, achou a mulher lá Não achei, brother Não achei Doideira, cara De quem é esse carro verde, hein? O corpo dela não tava lá, brother É meu Da hora, hein? Bom, eu subi até o último andar, tá ligado? Eu subi até o terraço lá, véi Não achei ela, não Pode crer Mas aí, o carro tá inteiraço Vou só pagar a multa aqui Vai lá, meu parceiro É isso aí, rapaziada Acho que já deu pra dar, né? Acho que o povo já zoa demais aqui Acho que eu vou agora Vou continuar um outro vídeo Agora tentando fazer uns roubinhos Tá ligado, rapaziada? Acho que eu vou começar agora Fica esperto no próximo vídeo, hein? E esse foi o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado E espera sair mais o próximo vídeo De GTRP, né, cara? O próximo vídeo de GTRP Não vai demorar pra sair, não Então fica esperto no canal aí, hein? É nóis Valeu e fui